Atira só! Eu estou assim e atira só! Quando eles disserem 3 tu atiras que é para a bola ficar no ar! É mas é para tirar a foto! Estou a fumar! Volleyball! Alguém tem que ir! Agora vai a Nato! Peraí! Peraí! Eu vou lá! Eu vou lá! Tenho que tirar a camisola! Ai eu Martinho agora vai lá! Vou a tirar a camisola! Ah pô! Disse-te agora é que é o caraças! Tem nossos desirnos! Vamos lá Martinho! Vai à gaja Martinho! Vai à gaja Martinho! Martinho vai à gaja! Então Martinho vai lá! O que és que vai eu? Ai que ela está quase a chegar a ver! Fogo tem que ir eu mano! Eu não quero tirar a camisola mano! Peraí! Vou lá! Eu estou muito mal fisicamente! Ai não! Vai lá Martinho! Tu és anador de Salvador! Vai Martinho! Vamos embora! Vai Martinho! Olha a bola! Está a sair! Oh vai lá mesmo! Não não! Vai lá meu! Vai depressa meu! Vai depressa! Vai depressa caralho! Oh fuck me! Eu disse ao Martinho! Epá! Olha a bola! Anda lá Martinho! Não tem frio mano! Não tens frio! Olha! Olha! Era uma bola! Era uma vez uma bola! Era uma vez uma bola! Era uma vez uma bola! Estou a gravar! Era uma vez uma bola! Era uma vez uma bola! Uma pessoa vai para aqui! Olha! Perde uma bola! Oh! Forra Martinho! Oh! Pode sem bola! Tipo! Pode sem bola! Sem bola! Eu estava a dizer! Não quero tirar umas ali nas rochas! Tipo! E gostar das rochas ou assim! Yeah! Ficava um fixe! Vai lá! Vai! O nadador! É o atleta! Vai lá o atleta! Vai lá o atleta! Vai lá o atleta! Vai lá o atleta! Cuidado! Cuidado! É que para lá pode ser fácil! Olha lá! Olha lá! A bola já está a ir! Vai mais rápido! Agora está a ir para ali para a esquerda! Olha! Diz ao gajo da mota! A bola! Diz ao gajo da mota! Olha lá! Já não está a ir! Vai! Anda! Anda! A bola! Eu vou ali ver se a bola! Diz ao gajo da mota! O que caralho? Já vamos levar a bola! Já vamos levar a bola! E aí, a merda de céu! Vai chegar! Ó Martim, fala! Ó Martim, toma! Toma! Fogo! Usa-me, por favor! Queres? Tira o espaço! Aqueles são os heróis, está a ver? Os heróis não usam capo, os heróis devem todos os heróis! Não tem água, é água? Não, tenho ali, obrigada! É? Não queres jogar? Ah, eu tenho água também! O que fiz para o mar? É verdade? Engajasse! Caraca, eu vou ali que aparelho! Olá! Olá! Martim, estás ferido! Mano, está um fogo! Você tinha um trabalho, mano! Eu tinha que ir para ele! O cara deixou, deixou, deixou! Eu estava a sair da coisa! Ele estava tão interessado em tirar a camisa, estás a ver? Estava mais quando em tirar a camisa do que propriamente ir lá correr, mano! Corre, mano! Não, é que o problema é que esta camisa não é bom! E esta camisa, caramba! E esta camisa é tudo, papá! Quando é assim é desespero! Quando é desespero, comecei a entrar! Estava a pôr e foi até aqui! Estão bem! Estão bem ali a bola! Estão bem! Estão bem!